Fala, fala galerinha! E esse é só... Eu sou Norberto... E esse é mais um Elefante Literário com a tag Amor de Verão! No mesmo passado, a gente foi tagueado pelas lindas de um ponto por linha A gente vai deixar aqui no post, na descrição as informações sobre a tag São seis perguntinhas, bem rápidas só pra gente introduzir essa maravilhosa pior, melhor estação do ano, não é mesmo? Sim! Calou, ninguém merece E a primeira pergunta é Início de verão, um livro com a primeira frase que chamou bastante a sua atenção Gente, eu sou horrível em primeiras frases Eu nunca lembro Porque é uma coisa tão assim, né? É muito difícil encontrar um livro com a primeira frase Brá! Brá! Mas, eu resolvi escolher o primeiro trecho de nada, que é Nada importa Inclusive vocês já sabem disso, porque eu já falei isso em vídeo na resenha de nada, então vejam a resenha também Nada importa Disso eu já sei faz tempo Então, não vale a pena fazer nada Acabo de descobrir isso Isso fala muito sobre o livro Que é só sobre a sua reflexão Enfim, vocês já sabem, já estão sabendo Quem não sabe, vai saber Porque veja o vídeo que eu já falei sobre esse livro E é muito legal Eu escolhi a primeira frase de Pequena Abelha Esse livro é maravilhoso E a primeira frase diz o seguinte As vezes eu penso que gostaria de ser uma moeda de uma libra esterlina Em vez de ser uma menina africana Todo mundo ficaria satisfeito ao me ver Então, um tapa na cara A pessoa só Dá um tapa na cara, meu filho Tem que lidar com essa frase e lidar com esse livro que é muito bom Pergunta número 2 Muito quente para sair Claramente, uma pergunta sobre Natal Um livro para ler em um dia em casa Eu escolhi um livro que eu realmente li em um dia E é em casa Então, recomendo A probabilidade Outra valíngua A probabilidade estatística dá uma pena vista Muito legal, bem curtinho História lavinha Narrativa Tranquilinha Fluida Tudo certo O livro que eu escolhi é de um autor norte-riograndense Jair Farias Virando Cachorro a Grito Eu não li em um dia Porque eu estava preguiçoso Mas é um livro super fininho Com alguns contos super legais Bem conciso Que dá para ler com certeza em um dia E vale muito a pena Terceira pergunta Road Trip de Verão Um livro que você vai levar com você na estrada O primeiro livro que eu vi na minha cabeça foi A Mediadora Eu não lembro o nome do primeiro livro Mas vai aparecer a capinha aqui do lado E é um livro bem lindo Bem legal Aquela narrativa do Mac Cabot maravilhosa Super relax E com aventuras E é muito massa Não é bem sobre a história, mas O livro que eu escolhi foi O Dia do Coringa De Justin Gardner Se não for assim que se fala o nome A gente se livra depois Mas é o mesmo autor de O Mundo de Sofia E é um livro muito bom Que inclusive se passa em uma viagem Uma road trip de verão Entre o filho e o pai E é isso Tem algumas coisas muito legais É um dos melhores livros, sério Muito legal Quarta pergunta Chá gelado que cairia bem Escolha um livro que se passa em um lugar gelado Eu não costumo seguir muito as descrições dos livros Eu imagino os personagens como eu bem entendo E não... Aquela Eu não tenho que mandar como eu quis Ninguém vai mandar em mim Mas é sério Eu meio que ignoro Eu não sei o que acontece comigo Enfim Por consequência disso Eu não lembro muito as ambientações dos livros Mas... Liga essa pergunta E lembrei de uma cena de métrica Eu sei que se passa durante o ano todo Mas é uma cena que ela escorrega na neve No início do livro Então, enfim, acredito que esteja gelado Então foi o livro que eu pensei O livro que eu escolhi foi o Policial Suspense Thriller Boneco de Neve Que como o nome já diz Se passa na neve, né? E se passa na neve mesmo Na Noruega Em Oslo E pronto Se passa na neve Boneco de Neve Quando eu ia falar Mas não quero mais não E é isso E tua pergunta Queimadura de Sol Um livro que você leu esse ano E não gostou Assim, eu não gosto de pôr ainda a pergunta, né? Porque fica parecendo que a gente não tá indicando Mas assim, não funcionou pra mim Nós De David Nichols Eu fui com expectativa muito grande Por causa de um dia Mas eu acho que eu não estava muito na vibe do livro Acabei lendo inteiro Demorei bastante tempo Mas não funcionou muito pra mim O livro que eu escolho é Especiais O terceiro livro da trilogia Feios De Scott Westerfeld Eu dei os primeiros Mas esse aqui já passou do tempo Pra mim Muita gente achou legal Mas, né? Não dá Não rola mais Vale lembrar que esses livros A gente leu em ano passado, né? Na verdade A gente tá no começo de 2016 Então Foi 2015, né, galera? Ninguém se importa Porque ninguém leu ainda Quer dizer, tá lendo Mas não leu Tantos Então Seja tua pergunta Leitura escaldante Escolha um dos seus livros favoritos Acho que pra contrapor Nós Eu vou colocar um dia Porque foi um livro que eu gostei muito Também de David Nichols Eu já comentei aqui Na tag dos signos Eu gostei bastante Eu acho que é uma história super agradável Ai, eu fico muito feliz com aquela história Sério Tantas idas e vindas Da vida que eu achei muito massa Um dos meus livros preferidos Eu não falo muito sobre ele Inclusive não falei aqui Mas é O Homem Visível De Chuck Closterman É um dos melhores livros que eu já li Quem puder E tiver a oportunidade de ler Eu recomendo muito É muito Que livro bom Muito bom, rapaz Muito bom E acabou a tag Então é isso, galera Uma tag bem curtinha aí Sobre o verão que está chegando E iremos aproveitar Ou não, né? Fica a critério de cada um Né, gente? Não é legal, mas não é Mas... É isso aí Espero que vocês tenham gostado A gente tentou Trazer o quê? Coisas novas Que a gente não tinha comentado A pessoa deixou Não ter conseguido 100% Mas... A gente fala que importa, né? Vamos agradecer as minhas Mais uma vez Do ponto pula linha E vamos indicar Alguns canais Para fazer esta tag também A gente vai indicar Gabriel Mar Do Marão Vasco Do Creep Santos Camila Nix Nossa Conterrânea E Gabi Do É O Último Eu Juro Então é isso aí, pessoal Se gostaram da tag Dê aquele joinha Esperto Comenta aqui sobre os livros Que nós falamos Se você já leu Ou quer ler Não esqueça de seguir a gente Em todas as redes sociais E se inscrever no nosso canal Valeu Eu... 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 Socaso eu não sei Fábisinha 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 Ok Ok!